João Viu Que voava ao redor do trono de Deus João Viu os sete castiçais de ouro E no meio dos sete castiçais Um semelhante ao filho do homem Quem era este homem? Era Jesus de Nazaré Não era um sonho Era realidade João Viu a cidade santa Para os crentes sendo preparada Quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz às igrejas Jesus Cristo está voltando Se prepare pra que tu beija Não era um sonho Era realidade João Viu a cidade santa Para os crentes sendo preparada Quem tem ouvidos ouça Que o Espírito diz às igrejas Jesus Cristo está voltando Se prepare pra que tu beija Morte e choro Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Tristeza e dor Nunca mais Ele vem Ele vem Brilhando como o sol Voando sobre as nuvens A trombeta A trombeta eu posso ouvir A trombeta eu posso ouvir Um grande coral Cantando uma canção Cantando uma canção Dizendo que já vem A salvação Não há Deus como Jeová 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 Vem, vem Vendo como o sol Voando sobre as nuvens A trombeta eu posso ouvir Um grande coral Cantando uma canção Dizendo que já vem A salvação Ele vem Vendo como jeová Voando sobre as nuvens A trombeta eu posso ouvir Um grande coral Cantando uma canção Dizendo que já vem A salvação A salvação Amém